Salve galera, beleza? Seer Life aqui na área, como é que vocês estão? Na paz? Tudo jóia? Então vamos começar aqui mais um vídeo, tá galera? Com mais um esqueminha aqui de vocês fazerem códex de graça praticamente Mas antes disso, cola na roxinha Seer Life com 2L, ajuda a bater a meta lá Falta poucas pessoas pra gente bater a meta, tá? De 700 follow, então ajuda lá que vai ajudar bastante Então galera, nesse método aqui você vai precisar de uma alt level 75, tá? Você vai precisar de uma conta principal e uma alt level 75 pra fazer isso E vamos explicar como é que vai funcionar Galera, vocês vão criar um personagem Vão criar um personagem pra sua conta principal, tá? E você vai criar uma conta, uma classe que você não tenha na sua principal, tá? Por exemplo, você tem classe lá na sua principal de guerreiro, arbalista Você vai lá e cria uma de lanceiro na conta ali Porque sua conta não pode ter, entendeu? Sua conta não pode ter de subclasses, tem que ser uma conta que você não tenha, tá? E o que você vai fazer, galera? Você simplesmente vai pegar sua alt e vai ruxar essa conta aí, tá? Pro level 40, tá? Pra vocês usarem o mercado Aí vocês vão falar comigo assim Ah, Seer Life, beleza Mas como é que vai funcionar a situação aí? Galera, os codecs de servidores Ele é compartilhado entre contas, tá? Entre personagens na mesma conta Ou seja, se você tem um boneco Você tem dois bonecos no mesmo servidor, na mesma conta Eles compartilham o codec de servidor Então, o que você pode fazer? Você vai participar do evento, tá? Você só pode fazer isso durante o seu evento É... Pega os tiros Dá os tiros E começa a fazer os codecs Os codecs TIA 1 e TIA 2, tá, galera? Tá bom? Você cria a conta, a outra conta lá A conta de... E subclass... A conta aí da... O seu segundo personagem na mesma conta, né? Com a classe que você não tem Dá os tiros, tá? Com o evento Vai pegando... Só entra lá pra pegar o tiro Dá o tiro com o evento Cria... O... Cria o material que você tá precisando Se você precisar de arma, você cria arma Se você precisar de... De bota ou calça Você cria bota e calça E você tenta atacar mais 6 ou mais 7, tá, galera? Então, tipo assim Sai praticamente de graça esse evento Praticamente que eu falo pra vocês Vale muito a pena Porque... Direto vocês pegam o evento, tá? Vai ser duas dicas aqui Esse aqui é o primeiro macete pra vocês fazerem E aqui vamos pro segundo macete Pra falar pra vocês aqui, tá, galera? É... Mas antes, galera Se inscreve aí no canal, tá? Já debater a meta aí Mais de 90% não é inscrito no canal Eu tenho muito mais visualizações Do que inscrito Então vamos lá Inscreve aí no canal Que vai ajudar bastante, beleza? E é isso aí, galera Outra coisa que eu falo aqui pra vocês A dica que eu falava pra vocês Galera, se vocês forem vender o personagem Ou mudar de servidor Exclui o boneco, tá? Porque se você deixar... Por exemplo Se você tiver dois personagens Na mesma conta O personagem que tá na conta Ele vai ficar com o códex de servidor E ele vai ficar com o ouro, tá? Então, tipo assim Se você for telar Ou se você for vender pela NFT o boneco Ou a mesma fazer isso Exclui o boneco Porque se você for telar Ele vai ficar com os códex e com o ouro, tá? Isso aí vai... E vai perder Sua conta vai perder muito progressão, tá bom? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do canal Se inscreva aí Tamo junto É um vídeo rapidinho Valeu Falhou Fui Tchau Tchau Se inscreva no canal.